E aí galerinha que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Tá indo mais um vídeo aqui rapaziada Como eu falei ontem, no vídeo de ontem Eu vou trazer um vídeo pra vocês Uhul E aí, gostou da surpresa? Então rapaziada, quem assistiu o vídeo de ontem Eu falei pra vocês, né, que tinha um negócio Uma surpresa aqui pra vocês Uma segunda conquista aqui no canal Então rapaziada Eu vou ser bem direto pra vocês Nossa, tá vendo ali Tá vendo ali o negocinho ali Então galera, vamos lá Mas antes disso, quem não foi inscrito no canal Se inscreve no canal, ativa a notificação Para não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? E quem gostou do vídeo E gosta de assistir meus vídeos, deixa seu like no vídeo Tá galera, quem quiser pode compartilhar aí Pode compartilhar pra geral aí, beleza? Galera, antes de mais nada, bora lá pra vinheta Quer rodar a vinheta? E roda a vinheta! Voltando rapaziada Estamos aqui Nesse vídeo eu vou ser bem direto com vocês, viu? Beleza? Então vamos lá O item que eu tenho aqui Vai me acompanhar agora em todos os vídeos que eu fizer, beleza? Vai ficar atrás de mim na parede assim, tá ligado? Beleza? Então você vem direto Eu vou pegar logo um negócio aqui Então rapaziada E o segredo que eu tenho pra vocês é isso aqui Aí vocês perguntam Mas alguém, o que significa isso? Uma caixa vermelha? Caralho, isso aqui é muito... Isso é demais Eu vou botar a câmera aqui, viu? Vou fazer um box aqui pra vocês, beleza? Então rapaziada, estamos aqui Com a caixa, como vocês podem ver aqui, ó Ela tem De YouTube Para Dugginha Lima Beleza? Então vamos abrir aqui sem mais nada Antes de mais nada Então galera O que é isso? O que eu tenho pra trás aí pra vocês É Não existe mais nada Isso daqui Isso daqui Sai daqui, vai lá Sai daqui, vai lá Vem aqui, cara É bom, amor Galera Isso aqui, ó Minha primeira placa Como vocês podem ver, ó YouTube De meus inscritos, beleza? Prêmio, parabéns Douglas de Lima Dugginha Lima Tá, rapaziada? Rapaziada, como vocês podem ver É meu Isso aqui foi a minha primeira placa Tá ligado? E isso aqui, ó Ficar na parede Ficar estendido assim na parede Atrás de mim Atrás de mim Quando eu for gravar, ó Beleza? Então galera Esse vídeo aqui Foi só brincadeira Como vocês podem ver Não é de verdade, né? Como vocês podem perceber Que foi aí Eu tava aqui que fizemos, viu? Que ia Parabéns a ele Agradecer Por ter feito isso pra mim Não faz isso não, mano Não bota o seu não Eu vou rebolar Deixa aqui na caixa Que depois na rebola Queria agradecer ele Vou ter picado o papel também, ó Ficar um bocado de papel O caderno antigo aqui Viu? E essa placa aqui, galera? Nós já tava planejando faz tempo, viu? Pra colocar assim, ó Pra ficar atrás de mim assim Pra ficar assim Quando eu for gravar agora, beleza? Então galera Esse vídeo aqui Foi só pra contrariar vocês Só pra não ficar sem vídeo Como eu tô de férias Como eu falei no vídeo anterior Eu tô de férias E eu vou tentar postar Todo dia um vídeo, beleza? Então galera Que gostou do vídeo Deixem seu like Se inscreve no canal Quem não for inscrito E comenta aqui embaixo Qualquer desafio ou trollagem Que vocês querem que eu faça, beleza? E pode comentar Trollando outro Que é assim de trollar, beleza? É, então já sei Tá, galera Esse foi o vídeo de hoje Que eu agradeço Que você que assistiu até aqui E tamo Fui Fui Valeu Valeu